Olá meus origináticos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, tirando a cara de sono e o cabelo cheio de óleo de mutamba. Mas vamos para o nosso mini vídeo de comprinhas, tá bom? Eu demoro muito de fazer vídeo de comprinhas porque eu não compro muita coisa assim todo mês, eu não sou dessas meninas aí que compram meio mundo de coisa e vim mostrar para vocês que tem vídeo recebido, mais comprinhas, nada disso, tá? Mas eu prometo que tudo que eu comprar para mim, tá? Roupa, sapato, batom e tudo, eu prometo fazer sempre um vídeo de mini comprinhas para vocês, certo? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro mostrando o kit que eu comprei para trabalhar aqui no salão, que é a Desmaia Cabelo, tá bom? Que é um kit de progressiva, cirurgia capilar e botox, tá bom? E gente, eu paguei nesse kit R$109,00, pois é, baratíssimo, tá bom? Só que eu comprei pelo Mercado Livre, tá? E antes de comprar eu pesquisei bastante, eu tenho uma colega minha que ela tem um salão, tá? Que é a Arinha, um beijo Arinha, e ela me indicou o vendedor e eu fui lá e comprei junto com ele e eu gostei do vendedor, chegou no prazo combinado, meu único estresse em mate foi com os correios, mas o resto, maravilhoso, tá bom? E o kit é esse aqui, eu vou começar primeiro com o botox, tá? Que é da Versus, tá bom? Esse aqui é o Desmaia Cabelo, ainda tá lacrado. Esse aqui tem mil gramas, tá? Esse é o botox, que é o Desmaia Cabelo. Eu vou fazer resenha para vocês assim que eu usar. Essa aqui é a Cirurgia Capilar, tá bom? Tudo kit. Bom, como a Clara chegou na janela aqui e me atrapalhou um pouquinho, eu não sei nem o que eu estava falando. Então, esse aqui é o botox, tá? Do Desmaia Cabelo. Esse aqui é a Cirurgia Capilar, também de 1kg, tá? De mil gramas. E esse aqui é o shampoo de 1 litro e a progressiva, também de 1 litro da Versus, tudo Desmaia Cabelo, tá bom? Logo de cara, assim que eu abri a caixa, eu senti logo o cheiro dela. Ela tem o cheiro da Zap, tá? E antes que você me pergunte, ô Lili, contém Formol? Gente, toda progressiva, ela contém Formol. Nem que seja 0,2% de Formol, tá? Eu ainda não usei ela, então eu não posso dizer a vocês se ela cheira, se ela arrasa, não. Só quando eu realmente usar. Mas, eu vou deixar logo aí pra vocês que toda progressiva tem Formol, tá? Nem que seja 0,2% tem Formol. É, vinham tudo muito bem lacradinha, tá? Todos vinham lacradinha. Esse aqui só não tá lacrado porque eu tenho uma criança dentro de casa que não pode ver um adesivo, não pode ver uma fita crepe, não pode ver nada que ela acha que ela tem que tirar e colocar nela, tá? A criança que vos falo se chama Maria Clara. Porque, ó menina, que agora tudo é dela. Você chama ela, ela faz meu. Quando é isso, você reclama com ela e ela me chama de chata. Ainda canta a musiquinha. Chata, 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 chata. Tá nesse nível, tá bom? E vamos lá, vamos lá com as comprinhas básicas que eu fiz pra mim. Gente, eu adoro o meu bairro. Cajazeiras é a melhor coisa, sabe? Cajazeiras, barroquinha. Que mãe só vai dançar. Então, Cajazeiras, barroquinha, baixa, pateiro e lá pra vim da sete. Ai, meu amor. Me dá 100 reais que eu faço a festa. Eu trago batom, eu trago bolsa, eu trago roupa, eu trago sapato. Eu faço os cassel, mas eu trago roupa. Com 100 reais eu faço a festa. Amor, me deu 40 reais. E eu fiz a festinha. Eu comprei roupa e comprei batom, comprei brinco, comprei pó, tá? Então, vamos lá. Ahn, é um com 10 reais. Um batom tibio. Ai, senhor. Bom, meninas. Aqui tem uma lojinha que ela sempre coloca promoção, tá? E a promoção dessa semana foi a loja toda por 3 reais. Por 2,99. E eu fiquei louca que eu tava com pouco dinheiro. Mas eu trouxe 3 batons, tá? Isso aqui, eu pensei que era batom, mas não só é embalagem. Que é essa, essa cor. Esse aqui é da Playboy. Playboy? Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo ler essa palavra direito. É, acho que é. Playboy. Tá? E a cor dele, gente, é essa aqui, ó. Lindo. Lindo, né? E eu pensei que era essa cor aqui. Por isso que eu peguei. Esse aqui é o número 8, tá? Esse aqui também é da Playboy. A embalagem é linda. Olha a cor dele. Que é esse aqui que eu tô usando. Eu passei bem fraquinho. Esse aqui é o 9. E esse aqui é o da Ken. Eu adoro de batons da Ken, tá? Geralmente, olha essa cor. Linda. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é o 10. É o 10. Geralmente, o batom da Ken aqui, da Ken, da Playboy, custa mais ou menos entre 7 a 8 reais. Mas compra de vez em quando essa lojinha coloca em promoção. Ela coloca a loja toda a 2,99. Então, eu comprei o pó compacto da Ken, que eu estava precisando. Mas Maria resolveu quebrar meu pó compacto no pó compacto escuro. Eu vou ter que comprar outro pó compacto. Aqui também foi 2,99. E eu comprei esse brinco lindo também por 2,99. Eu falei ali porque tem uma coruja linda lá. E amanhã eu vou pular de lá. Se tiver na promoção, eu trago. Recebido do mês, eu recebi da Labela Liz, tá? O salva cabelo pra testar, que é também o lançamento deles. Então, esse foi o meu recebido do mês, da Labela Liz, tá? É baza. E minhas roupinhas que eu postei no estragão e vocês perguntaram. 10 reais, certo? 10 reais, 10 reais. Eu comprei essa blusa. Linda. Tamanho G, claro, né? Porque a pessoa está gordinha. Nessa blusa. Tinha cinza com preto, preto com cinza, cinza com branco. Eu vou comprar mais duas dessas. Eu paguei 10 reais nessa blusa. Comprei essa aqui. Eu ia comprar uma amarela, mas a amarela não tinha de manga. Só tinha de manga comprida. Eu comprei essa blusa aqui. Linda. Por 10 reais também. E este short. E esse aqui é o GG, porque o G não deu em mim. Esse short. Também por 10 reais. Então, meus amores. Essa aqui foi a minha mini comprinha do mês, tá? Do final do mês de maio. E se eu comprar alguma coisa daqui para o meio de São João, óbvio, claro, que eu vou comprar roupa de São João e sapate. Eu venho e trago para vocês o que eu comprei aí nesse meio de São João. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Que agora eu vou terminar de fazer os meus quadrinhos. Olha como ficou esse lindo que eu coloquei na minha parede. Vai ter vídeo aí para vocês ensinando como é que eu fiz os quadros, certo? Então, é isso aí. Um beijo para quem pediu um beijo. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Dá seu like aí, tá bom? Que eu posto vídeo toda semana, segunda, quarta e sexta para vocês. Então, até o próximo. Tchau, amores. Tchau, amores.